bom gente e aí tudo bom aqui quem está falando a mão e bom a dessa vez eu resolvi trazer um vídeo a circula na internet na verdade esse vídeo eu achei eu assisti ontem foi ontem ontem no canal do max max mrm eu achei impressionante esse vídeo porque na verdade ele fala sobre essa demo aqui é uma demo que está disponibilizada aí na internet pela unit a unit é quem trabalha nesse é o motor gráfico que trabalha nesse tipo de jogo aqui e assim cara quando eu vi o max jogando essa demo isso aqui é uma demo mas na verdade ela não tem nada demais é uma demo que mostra como vai ser a os gráficos dos jogos das próximas da próxima geração na próxima geração é a oitava geração isso cara me deixou muito muito fascinado pelo que eu vi né tanto no vídeo do max como como estou vendo agora nesse exato momento e é uma coisa muito impressionante essa demo é uma demo básica né o os controles aqui é tipo controle de como te trai que na galera que já está acostumada com w a sd e e o mouse que a câmera obviamente né tem outros botões aqui de comando o botão de norma normais cara de jogos de fps primeira pessoa né jogos de guerra por exemplo o o o o o espaço pula o shift boneco corre né corre corre entre aspas né anda mais acelerado agora está andando um pouco mais devagar porque desativei o shift e cara é esse essa demo aqui você pode baixar né na no site da unit só que eu não consegui baixar essa demo no site da unit então eu procurei por outros meios caso você não consiga também porque no site da gente você tem que você tem que se cadastrar registrar o seu nome sem ela lá mesmo assim eu não consegui baixar fazer o download dessa dessa versão dessa demo aí eu procurei em um site hospedado mesmo ou algum cara aí que já tivesse baixado conseguido baixar do jogo e reupado ele e foi de lá que eu consegui a conseguir baixar e eu vou deixar o link vou deixar na descrição do canal você pode baixar e testar também lembrando que essa demo é um negócio muito pesado né e o meu pc ele é um pc gamer mas não convencional porque a minha placa de vídeo que eu uso é uma invidia 45000 não é uma placa de vídeo convencional pra esse tipo de atividade né para jogos mas é claro obviamente que ela roda né e está rodando de uma maneira perfeita isso aqui cara será que tem delay não tem de lei não tá tá bem tá um pouquinho meio lento mas é por causa do processador né porque a placa em si ela está suportando eu vou tentar fazer esse vídeo aqui a upar ele em 1080p em full hd para ver como o max tinha falado e gravou em 4 ele gravou em 4k não ele gravou em full hd que o youtube sempre dá uma reduzida na qualidade gráfica né então eu vou fazer o mesmo que ele esse jogo aqui na verdade esse jogo demo de teste né foi do ano passado né tava rolando ano passado pra galera testar pra ver como seria a qualidade gráfica dos jogos da oitava geração e cara isso aqui tá muito muito impressionante gente olha o barulho do vento gente olha olha isso e assim como todo mundo ficou comentando né eu sou muito fã da saga de elder scrolls que imaginamos cair isso aqui velho e isso aqui tá muito muito bacana velho isso aqui tá muito legal mesmo e adem amanhã na verdade é isso aqui é só esse pedaço aqui né tipo chega que ela acaba onde eu comecei vou mostrar o início dela na verdade dá para dar respawn tem um botão de respawn deixa eu ver aqui é o tab eu tab é aqui não tab é câmera livre né qual o botão de respawn mesmo está aqui tá aqui na no menu botão de respawn é o é o enter o enter o botão de respawn então vou mostrar as três localidades de respawn essa daqui aqui eu acho que foi onde eu comecei né não foi aonde eu parei na verdade é não eu parei ali naquele galho e é um pouco mais à frente um dos lugares de respawn tem esse lugar aqui que é um outro ponto são três pontos né perto de uma entrada de uma caverna aí só que eu não posso entrar na caverna né deixa eu deixar meu boneco correndo que ele fica um pouco mais rápido né eu não posso entrar na caverna que eu até posso não para aqui tá vendo é uma caverna mas tem como se fosse habitada por alguém né tipo foi construída por nativos né e o próximo é aqui onde eu comecei essa demo né eu tô rodando o jogo a 60 fps então é por isso que estou com esse esse delezinho assim não sei se dá para perceber aí mas eu tô com um pouquinho de delay nesse jogo aqui e a placa de vídeo na hora na verdade ela está executando muito bem mas a meu processador e o minha memória que não pensar que eu tenho eu tenho seis gigas de memória né então não tá não deve estar dando aquele não deve estar dando agadando o mar no jogo está explorando muito e obviamente meu computador não comporta né aqui para onde eu tô indo aqui é o caminho onde eu tava lá embaixo né na eu tô apertando shift aqui eu não sei quando é que eu tô correndo quando é que eu tô andando o nível de realidade desse jogo aqui impressionante cara agora só que a provavelmente deve ser por causa do meu pc mesmo os embaçamentos que tá ocorrendo ou essa é a tecnologia blur eu queria poder observar eu consigo observar o horizonte mas não muito mais à frente aqui foi onde eu tinha descido lá na entrada na caverna lá o boneco tá andando lento devagar pra caramba a nossa meu deus do céu sou muito burro eu pensei que aqui na verdade o o boneco o shift ativar e desativar a corrida mas não tem que segurar o shift é porque geralmente né existe alguns jogos que você aperta o shift o boneco corre ou não geralmente você tem que segurar shift mesmo mas é filho de não é assim você aperta o botão e o boneco corre porque eu sou muito consolista vem então tipo o link no console a geralmente alguns jogos fps é você segurando é o botão r3 né que o analógico você só pressiona ele mais forte para frente e aí os bonecos acabam correndo né não tem poucos pouquíssimos acho que quase acho que nenhum velho não da sétima geração que você tem que apertar um botão jogos de primeira pessoa eu não lembro de nenhum apertar algum botão que não seja o próprio analógico do analógico é considerado um botão né para fazer o boneco correr aqui eu tenho que segurar cara isso aqui olha 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 deixa deixa eu voltar aqui olha a sombra nas árvores como a como ela vão como ela vai vai avançando quando vou passando olha olha isso aqui olha olha tipo cirandando tá ligado e olha que bacana isso aqui o efeito da luz na na nos objetos cara esse aqui é fantástico eu só consigo imaginar jogos como skyrim de laxa feroz obviamente parte 2 deve ter uma vegetação muito bonita mas não vai se aproximar disso aqui sem sombra de dúvidas que não vai então próximo jogo aí do the elder scrolls que eu acho que vai ser lançado a na próxima geração nessa geração eu acredito que não vai ser lançado né vai ser lançado na próxima geração ele ainda não tem um subtítulo só se chama de elder scrolls 6 cara isso aqui tá demais essa esse som o nome dessa demo se chama de book of dead vou deixar disponível para download aí para que vocês possam verificar a verificar isso com seus próprios olhos mas é isso gente não tem nada demais é só um pedacinho mesmo para ser explorado para que você possa verificar mas é isso gente a espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like é isso me ajuda pra caramba não na divulgação desse vídeo no youtube e afins a se você não foi inscrito no canal tiver chegando agora seja bem-vindo se inscreva no canal e é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado por você ter assistido falou valeu e tchau e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL